Você gosta de legumes, folhas, saladas, enfim, que eles fazem muito bem a nossa saúde, não resta dúvida, né gente? Hoje eu estou falando dos legumes, mas há quem não faça muita questão de consumi-los no dia a dia. Mas depois dessa reportagem que vocês vão ver aqui, eu garanto que muita gente vai mudar de ideia e vai começar a comer a partir de hoje. Bora ver? Solta aí, vai! A batata inglesa é bem conhecida nas refeições. Da salada até a proteína, esse alimento cai bem. E ele é baixo em calorias e cheio de benefícios. Vantagens tem de sobra para incluir na nossa rotina alimentar. A batata é maravilhosa. Ela tem uma baixa carga glicêmica, ou seja, tem pouca caloria. Se a gente comparar até mesmo com a batata doce, ela tem menos calorias do que uma batata doce. Não tirando o mérito da outra batata. Todas as duas são maravilhosas. Mas a gente tem que desmistificar isso, que não é saudável. Ela é fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, alguns minerais como ferro, zinco. Então a batata é muito bom para a imunidade. Tem uma dica à parte que a gente às vezes não sabe, é que na casca da batata tem muitos nutrientes. Se você for comparar, ela vai ter 17 vezes mais ferro do que a polpa da batata. Então não se deve consumir a batata sem a casca. Mas tem alguns legumes que mal saem das prateleiras, como a berinjela, o pepino e a abobrinha. Passa a saladinha toda misturada e bota o pepino picadinho. E até quem não gosta come, porque está misturado. É, come. E dá para comer todo dia assim na salada? Dá. Quem sabe, conhecendo melhor os nutrientes desses alimentos, algumas pessoas passam a adotá-los no dia a dia. Se você não gosta do pepino, a partir de hoje, você sabendo bem o que ele vai fazer para você, eu tenho certeza que você vai consumir. E não vai faltar na sua geladeira. O pepino a gente consegue consumir tudo, né? A casca, a polpa, a semente, é fonte de beta-caroteno. É bom para a sua saúde visual, para a saúde dos cabelos, da nossa pele. Ele hidrata, né? Imagina uma quentura dessa, né? Então, o pepino, ele ajuda na hidratação. É bom para o funcionamento do nosso intestino. Tem ação diurética. Lembra que ele sempre é colocado naqueles suquinhos detox com gengibre, com abacaxi. Então, tem ação diurética. Vai ajudar a você diminuir a retenção de líquido. E também dá muita saciedade, que vai acabar ajudando você a secar, principalmente na região abdominal. Então, vamos se apaixonar pelo pepino. A brigela, ela é um pouco amarga. Mas aí, a gente precisa deixar ela de molho, pelo menos 20 minutinhos no vinagre, para tirar todo aquele amargo. Mas ela é super nutritiva. Ajuda no processo de emagrecimento. Vai lhe deixar saciada ao longo do seu dia. E ajuda a secar, né? Minha gente, quem não quer, né? Então, ela também tem uma enzima chamada triptina, que vai ajudar a combater e prevenir células cancerígenas. Olha só que importante, né? Então, vamos consumir a berinjela. Fora isso, também ela ajuda a nossa hidratação. Tem antioxidantes que ajudam na nossa memória. Então, é um alimento que é super indicado para você ter na sua geladeira. A abobrinha, ela é maravilhosa, né? É super delicada. E ela é muito boa para fazer aquela limpeza do nosso organismo. Então, para ajudar no detox, para reduzir o inchaço, a inflamação. Ajuda no seu emagrecimento. Ajuda na hidratação. Ela é boa para a imunidade. Ou seja, a abobrinha, minha gente, é tudo de bom. Só tenha cuidado na hora de você escolher, né? Escolha sempre aquelas menores, porque aí elas vão concentrar os nutrientes, o sabor e a macia. Não vai aquelas grandonas, não. Escolha as menorzinhas, que vai ser maravilhoso. E se tiver precisando de dicas de receitas saudáveis, aí vão algumas da especialista. Você pode fazer um macarrão de berinjela, pode fazer uma lasanha com a berinjela. Você corta ela assim na longitudinal, deixa bem fininho, vai fazendo camadas com a carne moída, um pouquinho de queijo, pode ser um queijo branco, aquele queijinho coalho que derrete com a delícia. Então, tenho certeza que dessa forma você vai consumir sem nenhum problema. O pepino, você pode colocar no suco, porque ele tem um gostinho de um melão. Parece um gostinho de melão no suco de toque, aí já é uma outra opção. A abobrinha você pode fazer numa sopa, num caldo, pode fazer numa salada de forno, que é muito saborosa. Tenho certeza que a batata vai em tudo, né, minha gente? Quem não gosta da batata? A gente pode fazer ela num forno, numa sopa, num purê. Então, tem várias preparações. Bom demais, amiga Maraísa. Beijo bem grande pra você, viu, querida? Olha, ela arrasa, viu? Nas dietas, nas coisas. Ela faz umas dietas assim, faz uns grupos, é bem legal. E a pessoa emagrece mesmo. Mas olha, legumes é essencial. Eu não vou dizer pra você que eu amo legumes. Gente, salada, nossa, eu amo, adoro. Mentira, viu, gente? Eu não gosto. Eu como porque eu preciso comer. Eu como porque é essencial pra minha saúde. Então, eu tenho que comer legumes, eu tenho que comer salada, eu tenho que inserir dentro do meu prato, né, pra ficar mais colorido. Enfim, é saúde. Eu faço isso pela minha saúde. Faça também em casa. Crie um hábito de você comer, mesmo sem gostar. Porque nem tudo que a gente gosta, nessa vida, a gente, né, só faz... Nem tudo que a gente gosta, a gente faz. A gente, às vezes, faz coisa que a gente não gosta também. Então, faça exatamente isso. Faça aquilo que você também não gosta. Vai criando um hábito que daqui a pouco você vai gostando um pouquinho, sabe? Um pouquinho, pelo menos. Assim como eu gosto um pouquinho, mas eu como. Tá bom, minha gente? Então, façam isso, que é muito bom. Como ela falou, ó, berinjela. Super gostosa fica. Faz uma lasanha de berinjela com carne moída, queijinho. Fica uma delícia. Ah, mas eu não gosto de berinjela. Mas você vai gostar, sim. Porque fica um sabor, fica algo diferente. Ah, não como batata, gente. Tem gente que não come batata. Não come. Faz ela recheada. Faz um purê gostoso, né? Faz uma batata, sei lá, diferente. Você vai gostar. Ah, eu não gosto de tomate. Tem gente que não gosta de tomate. Pois eu conheço gente que não gosta de tomate. Tomate eu como até ela pura, assim. Eu amo a maçã. É muito bom. Eu amo tomate. Agora, pimentão, eu realmente não gosto, não. Mas eu compro lá pra casa e boto na comida. E dá tudo certo. Boto no vinagrete também, às vezes. Pra dar um saborzinho. Só que eu cato o vice-duda. Eu não sou fã de biote. Sou fã de jeito nenhum. Como um perigo, ele entra, sabe? Sem querer, querendo. Né? Tem o que comer. Mas, gente. Não é uma coisa muito... Ah, delícia do mundo todo. Mas a gente precisa comer. É só a gente botar sabor e amor dentro do que a gente vai fazer. E dá tudo certo. E você vai comer. Redondo aí. E quando você precisar levantar autoestima, então é que você vai comer mesmo. Tá certo? Vamos embora pro intervalo. Eu volto já, viu? Não sai daí, não.